...ememoração de vocês... ...a hora de uma presença de vocês. Quem sabe da manhã? Quem sabe da manhã? Eu falo, não, se o cara está perfeito, mas eu não vou cá. Se o cara está perfeito, eu não vou cá. Se o cara está perfeito, eu não vou cá. Se o cara está perfeito, ele não existe dentro dos três anos e meio. Mas, o fato é interiniciado. Isso aqui é um tipo de orgulho. Por mais que o outro fale, o que seria a história de Caxias, como o outro não vai falar, como tem a dor do problema municipal. Não tem como fugir. para vocês terem noção, aproveitando que a educação é dividida por três anos na federação. O ensino básico, o ensino contigo, o ensino fundamental é a presidência. O ensino médio é o Estado, e o ensino superior é o governo general. O Fábio faz todo o ensino fundamental, faz o ensino básico. Ele doa as escolas do município para o Estado fazer o ensino médio, dar o transporte escolar, e agora, ele tem que estar nessa nova serrada, que não é a obrigação dele a fazer, que é o ensino superior. Para vocês terem noção, eu encontrei o ex-perfecção Luís, o Eduardo Alonazmin. Ele lembrou, acho que ele viu alguma reportagem, disse assim, rapaz, a gente vai corajar. Eu, em São Luís, pensei em fazer esse programa, e não tive coragem, pela despesa, pelo tanto que custaria. Aí, eu brinquei, ele disse, é o mesmo sonho, de um jovem, não tem valor. Então, o fato, é por esse lado, e foi isso. Então, é isso que a gente quer para passar o nosso centro. É importante, também, a gente espalhar, não só pela política em si, mas pela organização, que não tem acesso a esse tipo de informação. Porque nós, o trabalho de a professora, eu acho que a gente teve vagas que não foram preenchidas pela falta de decisão. Então, é necessário espalhar, porque, com certeza, tem pessoas que têm a vontade de fazer os pontos que ficaram aqui. precisar da palavra. Então, é importante espalhar a palavra do bom fiscal, não pela política em si, mas sim pelo próprio programa, que ajuda e merece ser pessoas que não têm atenção, que não têm acesso, às vezes, até a informação de quem surgiu. Não é muito importante o Estado. Fala com a pessoa.